Eu vou ouvir essa canção, meu tripazinho, quando quer que eu seja pra ti, meu tripazinho, vai esta canção. Toma um grande beijinho. Olha. Já não tá em nota, sabe? Eu vou ouvir essa canção, com um grande beijo preto. Então tá bonito. Esse estifio tá pelo tempo, bonito, se eu ligar dançado Pro fundo me sento coisas No mundo me ensinando tanto No mundo no espaço lento E agora caminhando sempre comigo Que acorreu tanto Na vida morrendo meu pai Meu amigo Sua vida cheia Histórias Às lugares marcadas Pelo tempo Lembranças antiga Vitórias No arrimas floradas Ao ver Sua voz Macias E agora caminhando Muito mais Do que eu digo Me cagando tudo Na alma Meu querido Meu pai Meu amor E agora caminhando E agora caminhando Eu vou ouvir essa canção Eu vou ouvir essa canção Consciente Consciente na beleza Das coisas Da vida Seu torre Seu franco Me anima Seu contrário O certo Me ensina Feito suas mãos E me tira No meu peito Meu pai Seu amor Eu Já de mal Eu de tudo Mas como isso é Vou Diante do que Sinto Olhando Seu cabelo Tá bonito Veio Sua mão Sentindo Meu filho Meu pai Meu amigo Olhando Seu cabelo Tá bonito Olhando Seu cabelo Tá bonito Vejo Sua mão Sentindo Um Lindo No meu pai Meu amigo Olhando Seu cabelo Tão bonito Beijo Beijo Sua mão E tipo Meu querido Meu pai Meu amigo Galão Mostra Seu cabelo